Galera testada e aprovada Olha que beleza Aqui é a sede dos pios Aqui é bem onde eu moro Olha que beleza Olha que lindo pé de manga enxertado Que eu plantei aqui faz dois anos Que eu plantei Ainda não produziu esse cava Tá se acovardando comigo Mas olha que beleza vem chegando ali Já vem ali Eita coisa boa Já vem ali já galera Galera Essa daqui é a casa do vizinho Melhor do mundo Predeiro excelente De ótima qualidade Que ele já vai deixando o like nesse vídeo Que ele assistiu Melhor predeiro do Brasil e de toda a região Eita cabababa ovo da fera mentirosa Olha que beleza Que beleza bicho Olha que beleza Eu sempre fico dando exemplo Para o pessoal plantar árvore Se for plantar árvore Plante árvore frutífera Não é não Johnny? Oi? Se for plantar árvore Tem que plantar árvore o que? Ávore frutífera? Frutífera meu filho Tem que ser a frutífera Eu pensei que era tipo umburana Umburana? Não, daqui a 400 anos Pensa sair de buraco 300 anos Daqui a 400 anos ainda Para a gente colher E o mel? O mel Olha mel aqui 4 litros de mel Pé de uva produtivo E olha aqui Daqui a pouco Vamos produzir também Eu sempre senti o pessoal A plantar árvore O pessoal plantar árvore Olha que beleza Esses daqui Pé de jabuticaba Logo logo Estão produzindo também As expectativas É para isso Olha aqui Essa madeira É para fazer os artesanatos Galera Vocês podem olhar aqui Só madeira seca Que está Só o resto velho Abandonado Essa madeira É só o resto velho Abandonado Isso daqui Vai ser Transformado Em artesanato Isso daqui Não agrede de jeito nenhum A natureza Como é que vai Agredir a natureza A madeira velha De 100, 200 anos Que está lá parada Não tem como né Daqui é só reciclar A natureza né Transformar em arte Olha que beleza Agora vamos botar para baixo É bom é Deixa no ponto aí já Vamos descarregar Que daqui a pouco Eu vou fazer o plantio Desses dois caras aqui Essas duas coisas lindas Show Bora descarregar Olha galera O mais importante É isso daqui Pode botar ele no chão Que daqui a pouco Eu levo ele Isso daí é o mais importante Moça Que é replantar Se replantar Devolver uma árvore Para a natureza Não tem pareia não Isso daqui O que a gente pegou Isso daqui Era o que não serve Que está secando Não dá nada Dentro dela O que dá é bicho E é abandonado Essa é madeira Reciclagem Assim que a natureza Assim que a natureza agradece Tirando essa madeira E você incentivando A plantar dessa planta Aqui Que coisa linda A plantar uva Plantar atemoia Chegou um pé de atemoia Para mim também Cara Show de bola Então vamos plantar Que é só o ouro Galera Olha que lindo Olha que planta linda Amor Eu vou plantar uma aqui E a outra do lado de lá Qual você prefere aqui E qual você prefere lá Essa daí do lado de lá E essa aqui E essa mais cheia Uma aqui Perfeito Então vamos plantar Mostrar aqui para o pessoal Como é Galera Essa cova Eu já preparei Ela ontem Olha meu jeito Já está molhadinho Essa está perfeita Para plantar Para uma realidade E é troncudo Né amor É A faca Galera Justamente o que eu usei Aqui nessa cova Foi esterco de gado Misturado com terra Tá uma É uma vitamina Incrível para a planta Cara Já estava aqui Curtindo Desde ontem também Agora é hora De colocar a muda Olha 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 Fica parecendo um vaso Não é amor Sim Que engana Que engana A humanidade Pra juntar Pra irmandade Que ainda será Destruída Sou uma história Escondida Olha 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 Esse estuma aqui É que vai Vai dar resistência Nessa planta Olha Sou as letras Um alfabeto E um livro Da história Sou a essência Da memória Pronto Mais uma Galera Mais uma árvore Aqui por si Que a história Que a história Que contou Pra uma Sociedade Tem outra Contrariedade Pode ter certeza Que isso daqui É motivo De muita felicidade Pra gente Show de bola Agora eu vou Colocar outra ali também Que vai ser só o outro Terminar de plantar outra É um livro Da verdade Sabe por que eu resolvi plantar desse lado? Do lado de lá É onde o isagui chega Do lado de lá O isagui não anda É mesmo Esse lado nunca vem não Esse lado também é muito barroso Tem muito barro aqui É muito bom Pra planta Tipo a jabuticaba Mas principalmente Foi por causa do isagui Do sonho Se ele pegar a jabuticaba Ele só quer pra ele Tava ali já Um balde cheio de manga Que eu juntei Aí já tava Amor Três comidas Pela metade Eles futucam uma Futucam outra Ele não come Logo uma fruta Todinha de uma vez Ele sai beliscando Todinha Eita bicho Jabuticaba é muito gostoso Minha gente Muita gente gosta E tem muita gente também Que ainda nunca nem provou A jabuticaba Licor também A gente faz com a jabuticaba Quando é em tempo Aqui nós vai pros pés De jabuticaba A família deixa peladinha Igual esse pé Galera lembrando que Lembrando que Essas covas aqui Elas já são Preparadas Já preparei Já pra receber A jabuticaba Tá perfeito Tá perfeito Já são coisas mais assim De muitos anos Mas o resto É das frutas Das bananeiras Essas coisas Só prosperidade Durante esses anos Então olha que mudou Linda Bacana Esse daqui vai ser bom também Daqui Esse daqui Aquele lá Eu vou aguar até Com a água dos peixes Com a água dos peixes Aqui Aí eles vão ficar fortes Show de bola galera Uma dica que eu dou pra você Quando a gente chegou aqui Tinha pouca coisa Tinha pouca coisa Quando a gente chegou Hoje tem muita árvore Tem muita planta É por isso que a gente tem Uma fartura de planta aqui Pede bananeira Que a gente tirou um cacho O cacho tava madurinho Até no canal da minha esposa Você vê o vídeo Se você for lá Você vai ver Tá em cima O vídeo A gente colhendo banana aqui Isso é uma riqueza Então plante árvore Plante Cuide Que você vai colher Essa coisa boa na sua vida Show de bola Galera Olha que beleza galera Dá uma olhada No material Que chegou pra mim E já tá disponível Valor bem em conta A gente manda também Frete grátis Pra qualquer lugar do Brasil Ou já com frete Mas o frete da gente É o mais barato Se você for comprar Essa peça aqui Se for dessa Você não vai pagar Mais que R$25 no frete Olha que beleza Vou mostrar aqui Galera Todo esse artesanato aqui Ele vai tudo pra teste ainda Aí depois do teste Aí ele vai ter a aprovação Pra mandar pro pessoal Eu tenho que mandar pro pessoal Testado e aprovado Não tem Já pro pessoal pegar E não ficar Assoviando E quebrando a cabeça Não Isso daqui é A escolha já é minha aqui E dá tudo certo Olha que peça linda Cara Aqui dependendo da afinação É que eu já posso liberar E mandar pro pessoal Olha que peça linda Show de bola É cada peça mais linda Que outra Olha esse daqui Olha que madeira linda Madeira linda Madeira incrível Vamos ver se tem afinação O que vale é a afinação Galera Se a afinação não for tão boa Se eu não aprovar Ela não vai pra você Olha 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 isso Eita Filho da mãe Olha que detalhe linda O detalhe dessa madeira é incrível Olha Olha essa daqui Galera Pode entrar em contato Que dá tudo certo Galera Show de bola Ele já vai desse jeito Eu não estou invernizando Esse daqui mais A não ser que você peça Mas é melhor mandar assim Que é show de bola A afinação dele Fica incrível A madeira responde Bem direitinho Um abraço Fiquem com Deus Quem quiser adquirir os produtos A gente pode entrar em contato No WhatsApp Que dá tudo certo Valeu Serrinha da prata É ouro que brilha E sua família É show de bola Lugar de guerreiro Povo decente Inteligente Que faz história Pra Alain dos Pio Eu dou nota mil Aqui no Brasil E também lá fora Música Música Legenda Adriana Zanotto